Já viste quem é que está aí na cela aqui ao lado? Quem? São os presos dos malucos do riso, pá. Criminoso! Já deviam estar preso há mais tempo, pá! João, já não estás de que dia é hoje? Não, não faço ideia. Tu já é um dia especial. Que é dia de rosbife na cantina? Não, pá, hoje é o nosso dia. Já faz um ano que roubamos o fiaturgo? Não, ó João, francamente, pá, hoje é dia dos namorados. Estava a brincar contigo, mãe, eu estou tão sensível, pá. Tenho aqui uma prenda para ti, para ver se estou amigo. Tá? Feliz dia dos namorados. Estou, querido. Estou, querido. É uma seringa nova. Estou, querido. Dá cartão. Fomos nós dois. Sou. Para a melhor namorada do mundo, tenho mais paixão que é que se vê, meu coração bate mais fundo, pelo recluso número 547 do Bloco C. Pá, tu tratas-me tão bem, é sério. É, tu mereces. Estas tão, querido. Olha, quem te adora e te quero muito. Olha, o cartão e a prenda vieram escondidos dentro de um povo. Olha, tenho aqui tua prenda também. Está aqui. Olha, espero que gostes. Agora, agora. Sim. Então, um vume de tabaco? Onde é que isto vai escondido? Nem, nem queres saber. Eu tenho aqui o cartão também para ti. Vem cá, olha. Deixa eu ver. Somos nós outra vez. Contigo a vida é bela. Amo-te no bem e no mal. Enquanto estiveres nesta cela, não quero a liberdade condicional. Maia, tu fazes-me sonhar, sabes? Contigo aqui dentro até me esqueço que lá fora sou casado com uma modelo da Lucca Elite. Ah, eu esqueço-me que sou toureiro e canto o fado de Maria Alva. É o poder do amor. O poder do amor. Estou-me querido. Vem dormir, Marcelo? Vamos. Fica atrás agora. Estúpido. Ah, tão bom. Estás tão fofinho. Trazeste telemóvel para a cela. Ah, que estúpido. Parla. Estás tão tonto. Está a tocar. Mas não entende, não entende, não entende.